MÚSICA 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 A funda já revilham-lhe as cantigas, as feitas, coitadinhas, formosa, como a dovinha, olhos e peitos em braça, defenda-lhe da caça, da formosa dovinha. Já então o Chico a levantar, com perguntas já explicou-se, a vizinhança zangou-se. Vejo-lhe mais fascinado, o pai dizia o que havia passado. Ali até madrugada, de pobre foi intimado. Assim foi posta fora, e por um outro banho, a casa foi deituada. O Chico for ao ladrão, para uma torta guitarra, no espelho uma corja trombada, um palco forte e um fogão, um couro na outra cama, porque eram coisas masquinhas. O Chico for ao ladrão, para uma torta guitarra, que era até das próprias janelas. Vem terão-lhe as traboinhas. E até das próprias janelas, venderam-lhe as traboinhas. Obrigado. 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 Obrigado.